É sempre assim. Duas ou mais chapas se elegem para se tornarem o Grêmio Estudantil. Duas ou mais, certo? É mais ou menos assim. Eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor do que você. E acontecem todas aquelas estratégias políticas das chapas. Por exemplo. E de sala em sala apresentando a chapa, o porquê os alunos devem escolher aquela chapa e suas propostas iniciais. Até espalhar cartazes, entregar panfletas e tudo mais. Coisas que a gente já conhece. Até que chega o dia do debate. Aí começa o fight. São feitas mais ou menos cerca de... Um milhão de perguntados. E a chapa tem que se virar para respondê-las. E óbvio que a mais bem preparada é que vai se dar melhor. Não é não? Então acontece a eleição e a chapa X é eleita. Uhul! Festa! Porém, porém, todavia... Então... Então... É aí que começa a treta. Se você tem noção das responsabilidades do Grêmio Estudantil, parabéns. Caso ainda haja dúvidas, aí nós entramos. Nós, quem? Nozes! Um projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nosso projeto responsa. Em parceria com a Arte e Vídeo. Vamos até vocês, Grêmios Estudantis da cidade de São José dos Campos. Nossa, isso dá um trava-língua. Não para ensinar vocês a serem um Grêmio, mas para dar um norte para vocês. Queremos tirar dúvidas, trazer dúvidas, estabelecer algumas metas. Vamos mostrar para vocês, além das suas responsabilidades, a importância de vocês para a escola e para a sua sociedade. Mostrar para vocês que no momento em que vocês levantaram a mão... Eu quero ser do Grêmio. A responsabilidade de vocês aumentou em muito, muito. Ser do Grêmio é algo muito importante. E a responsa é grande. Vocês são pontes de ligação entre alunos, direção, direção, alunos e, óbvio, alunos, sociedade, sociedade, direção. Como? Nós mostraremos para vocês. Professores mediadores, direção, alunos do Grêmio, fiquem atentos. Nós entraremos em contato com vocês. E marcaremos as datas, horários, para que nós possamos ir até vocês. Esse projeto não vai ditar rédeas ou normas de conduta. Iremos para auxiliar vocês, Grêmios. E até vocês, mediadores. Sem tudo, aquela chatice e tal, né? Nós iremos até vocês e será algo muito bacana. Vai por mim e será importantíssima a participação de vocês. De todos vocês. Sem exceção nenhuma. E é isso aí. Vamos ver no que vai dar. Esse projeto tem tudo para dar certo. E vai dar certo. Fester. Gostei, ó. Uuuh.